E aí, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Matemática Fácil. Hoje nós vamos resolver a questão de número 147 do Enem de 2018, da prova amarela, que trata sobre média aritmética. Se vocês gostarem dessa aula, clique lá em gostei, acione as notificações clicando no sininho que fica no canto superior direito, e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Uma boa aula! Questão de número 147. De acordo com um relatório recente da Agência Internacional de Energia, AIE, o mercado de veículos elétricos atingiu um novo marco em 2016, quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis da categoria. Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados em 2011. No Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016, superando em 360 unidades as vendas de 2015, conforme representado no gráfico. A média anual do número de carros vendidos pela marca A nos anos representados no gráfico foi de letra A, Centro-R2, alternativa B, 240, alternativa C, 252, alternativa D, 320 e alternativa E, 420. Então, está aqui o gráfico da questão que eu reproduzi, né? Vocês me desculpem pelos carrinhos que eu aprendi lá no Instituto de Artes de Paris a desenhar os carros, né? Mas, enfim, dá para ver que é igualzinho ou quase, né? Igual o da questão. Então, em 2014 eu fiz um carrinho, em 2015, dois, e em 2016, cinco carrinhos. Então, nós vamos pegar aqui, para resolver essa questão, nós vamos ver a diferença de carrinhos entre 2016 e 2015. No gráfico, tem cinco carrinhos em 2016, e em 2015 só tem dois. Então, a diferença entre os dois, número de carros, no gráfico, né? Entre 2016 e 2015, é, em 2016 tem cinco carros, e em 2015 tem dois carros. A diferença entre os dois é de três carros, tá? Então, de 2016 a 2015, no gráfico, a diferença é de três carros. Então, agora eu vou apagar todo o meu desenho aqui, tá? Nós sabemos que, pela questão, que houve um aumento entre 2015 e 2016, houve um aumento de 360 carros. Então, a diferença de vendas entre 2016 e 2015 foi de 360 carros. E nós vimos no gráfico que a diferença entre os carros era de três. Então, X é o número de carros, tá? A diferença entre os carros no gráfico foi de três. E a diferença entre 2015 e 2016 foi de 360 carros. Então, três vezes X vai ser igual a 360. Três foi a diferença dos carros no gráfico. 360, o número de unidades da fábrica entre 2016 e 2015. E X é a quantidade de carros que a gente tem que descobrir, né? Pra poder calcular a média aritmética. Então, três vezes X é igual a 360. X, e vamos isolar o X agora, 360 dividido por três. 360 dividido por três vai dar 120. Portanto, X é igual a 120. Lembra que em 2014 tinha um carrinho? Então, o X corresponde a cada um dos carrinhos do gráfico. Em 2014 tinha um, então em 2014 a fábrica colocou no mercado 120 carros. Em 2015 nós tínhamos dois carrinhos, lembram? Então, vai ser duas vezes 120. Duas vezes 120 vai nos dar 240. E em 2016 nós tínhamos cinco carrinhos. Então, vai ser cinco vezes X. Cinco vezes X, 120 vezes 5 vai nos dar 600 carros. Agora que nós temos os dados de 2014, 2015 e 2016, nós podemos calcular a média aritmética da venda desses carros nestes três anos. Então, a média aritmética vai ser igual a 120 mais 240 mais 600. Tudo isso dividido por três. Então, a média aritmética vai ser igual a 120 mais 240, 360. 360 mais 600, 960. Dividido por três. Então, vamos apagar aqui. Vamos fazer a continha do 960 dividido por três. 9 dividido por três dá três. Aqui dá nove. Aqui dá zero. Baixo o seis. Seis dividido por três dá dois. Duas vezes três dá seis. Baixo o zero. Zero dividido por três dá zero. Portanto, a nossa média aritmética de vendas desses carros nos três anos de 2014, 2015 e 2016 foi de 320 veículos. Que é a alternativa letra B. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula. Tchau, 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 tchau Amém.